Bom dia, entrevista pré-jogo com o técnico João Bussi do Vitória. Anderson Matos da Etapa 1 FM. Bussi, o que devemos ver de diferente no time do Vitória para o jogo de amanhã? Bem, tivemos a segunda semana de trabalho, né? Então, tudo que nós treinadores queremos é a semana, para que a gente possa colocar o que a gente acredita de futebol, dar confiança para os atletas e estou muito feliz com a semana que fizemos. Os atletas se dedicaram muito e podem ter certeza que nesse jogo vocês vão conseguir ver muito do que eu já coloquei para eles, em termos de posse, em termos de ficar com a bola, em termos de posicionamento. Então, isso é o que a gente trabalhou e espero que tudo possa ser transferido já nesse jogo. Tiago Reis, da TV Bahia. Amanhã é dia de jogo em casa. Como encarar essa partida? Já que o time está pertinho da zona de rebaixamento. Bem, desde a minha apresentação aqui, eu sempre falei a mesma coisa. Cada jogo é uma final para a gente aqui. Então, a gente tem que encarar dessa forma. Os atletas estão encarando dessa forma. Fizeram uma excelente semana de trabalho. Estão focados, estão concentrados. Sabem o que vão fazer no jogo. E a gente espera fazer uma grande apresentação aqui com uma grande vitória. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. João, um jogo em uma semana cheia de trabalho. Acredito que deu para analisar e minimizar os erros cometidos no jogo anterior. O que o torcedor pode esperar de diferente contra a equipe do Figueirense? Bem, nós como treinadores, a gente fez o primeiro jogo contra o Autos. Eu tive uma semana anterior de preparação. E o jogo nos dá como parâmetro respostas que a gente ajusta durante a semana posterior. E foi o que eu fiz. Tivemos essa segunda semana de trabalho para ver o que funcionou, o que não funcionou. Atletas que deram resposta ou que não deram respostas. Mas é um grupo trabalhador, como eu disse na minha primeira semana aqui. Um grupo que gosta de trabalhar. Um grupo que está se dedicando. Está se incomodando bastante com a situação que vivemos. Então, a gente espera aí já fazer um grande jogo junto do nosso torcedor. que vai ser muito importante para nós. Tasso Caldas, do site Rezé, na rede e equipes gigantes da bola. Até aqui, o Vitória teve seis jogos dentro do Barradão. E conquistou apenas duas vitórias nessa Série C. Como agir para mudar esse desempenho dentro de casa? Onde antes o Vitória era temido. A torcida rubro-neiga pode ter papel fundamental nesse processo e nessa reta final? Sempre. A torcida do Vitória está sempre presente com a gente. Eu sou um cara que viveu muitos anos aqui, sabe da força da nossa torcida. Mas, da mesma forma, a torcida também quer uma resposta por parte dos atletas, de comissão técnica, de todos nós que estamos envolvidos aqui. E, como eu falei anteriormente, fizemos uma grande semana de trabalho, de muita entrega, de muita dedicação. Consegui passar muitas coisas do qual eu estava trazendo do jogo contra o Altos, coisas que não funcionaram. Então, esses atletas já assimilaram. E a gente espera fazer um grande jogo já com as minhas ideias, com situações que eu já passei para eles, para que a gente possa ter uma vitória já em casa. Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo. Já são quatro jogos sem vitória. Na competição e com a equipe fora da zona de classificação. Nesse pouco tempo de trabalho, quais pontos positivos e negativos você conseguiu identificar? Bem, como eu falei, eu tive um jogo contra o Altos, que me dá alguns parâmetros. E agora tive mais uma semana de trabalho para consertar erros, ajustar, colocar mais situações de conceitos do que a gente acredita de futebol. E a gente acredita que a gente vai fazer um grande jogo aqui, ao lado do nosso torcedor, para irmos em busca da nossa vitória. Rua Melo, do Globo Esporte. Vitória segue se reforçando para a CLC e fechou a contratação de Gabriel Honório. Foi um pedido seu? E como encara a chegada de reforço a essa altura do campeonato, a sete jogos do fim da primeira fase? Bem, estamos sim. Estamos sempre abertos a reforços. O Vitória está sempre atento. Sim, tenho acompanhado. Tem atletas também que já trabalharam comigo. No caso do Honório, não trabalhou comigo, mas me enfrentou no campeonato paranaense. É um meia construtor, um meia de ligação, que tem um bom passe, competitivo. Então, todos os atletas que chegam para somar, será importante nessa nossa caminhada. Gabriel Gomes, do Globo Esporte. O jogo de amanhã pode ser um confronto contra a equipe do G8. Tem peso diferente e exige mais algum tipo de preparação. Como o grupo encara essa importante partida? Bem, como eu disse anteriormente, encara como uma final sempre. Todos os jogos aí são importantes e já começa pelo Figueirense. Então, atenção total. Foi uma semana incrível de trabalho, de dedicação. Estamos todos preparados aí para fazer um grande jogo. Entrevista finalizada com o técnico João Bussi, do Esporte Clube Vitória.